Santo do dia, 26 de junho, São Sigismundo Gorazdowski. Sigismundo nasceu em 1º de novembro de 1845 em Sanok, na Polônia, numa família muito religiosa, tendo saúde frágil desde a infância. Após concluir o 2º grau, entrou na Universidade de Direito de Loh. No 2º ano de faculdade, descobriu a vocação para o sacerdócio. Interrompeu o curso de Direito e entrou para o Seminário Maior de Loh. A sua ordenação sacerdotal foi suspensa por causa do seu grave estado de saúde. Os seus amigos escreveram em suas memórias, a não admissão à ordenação sacerdotal foi para Sigismundo um golpe muito domoroso. Sofreu moral e fisicamente, mas não perdeu a confiança no Senhor Deus. Dois anos depois, o seu estado de saúde melhorou tanto que pôde receber o sacramento da ordem na Catedral de Loh, no dia 25 de julho de 1871. O seu lema era Ser tudo para todos, para salvar pelo menos um. Seu trabalho pastoral foi reconhecido pelo carisma excepcional de unir o trabalho sacerdotal com o trabalho caritativo, Descobrindo a grande pobreza espiritual de seus fiéis e várias dificuldades no anúncio da mensagem evangémica, elaborou e editou o Catecismo, que teve a tiragem de mais de 50 mil exemplares. Para os jovens, preparou e editou conselhos e admoestações, valorizando muito os sacramentos, especialmente o da Eucaristia, que iniciou em sua arquidiocese a prática da primeira comunhão comunitária para as crianças. Foi também o grande propagador de lembranças da primeira comunhão e do sacramento da crisma. Padre Sigismundo nunca excluiu ninguém de sua ação de caridade, dedicando-se especialmente aos marginalizados pela sociedade e aos doentes vítimas de cólera. Em 1877, Padre Sigismundo iniciou suas atividades sacerdotais e beneficientes e, como vigário, assumiu o trabalho de catequista em várias escolas, continuando sempre o seu trabalho de editor e redator. Preparou e editou princípios e normas da boa educação para os pais e educadores. Publicou também muitos artigos, principalmente pastorais, sociais e pedagógicos. Criou a sociedade Bom Pastor para alcinhar os sacerdotes e fundou a Casa de Trabalho Benévolo para os mendigos. Como consta nos relatórios desta casa, muitos pobres abandonaram a mendicância e, recuperando a sua dignidade, voltaram à vida decente. Criou um abrigo para incuráveis e convalescentes. Criou também o Instituto Menino Jesus para mães solteiras e crianças abandonadas. Cuidava também de viúvas e dos seus filhos. E também das costureiras pobres. A fundação dessas instituições fez com que enfrentasse grande oposição dos inimigos da Igreja, que proporcionou muitas aflições, sofrimentos, incompreensões e humilhações ao padre Sigismundo, praticamente até o dia de sua morte. Em 17 de fevereiro de 1884, fundou a Congregação das Irmãs de São José, Irmãs Josefinas, para dirigir as suas obras beneficentes. As Congregações das Irmãs de São José, fiel ao carisma de seu fundador, dirige institutos educacionais, engaja-se no trabalho catequético, serve aos doentes, sofredores e vítimas de todo tipo de pobreza. A Congregação atua na Polônia, Alemanha, França, Itália, Ucrânia e nas missões da África e da América do Sul. Sigismundo Gorazdowski morreu no dia 1º de janeiro de 1920, em Luau. Na época, dizia-se quem era o olho do cego, a perna do coxo e o pai dos pobres. Seu processo de beatificação foi iniciado em 1989. No dia 26 de junho de 2001, o Santo Padre São João Palmo II beatificou este apóstolo da Misericórdia Divina, cuja memória é celebrada no dia 26 de junho. No dia 23 de outubro de 2005, foi declarado santo pelo Papa Bento XVI.